Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff, onde vou falar um pouco sobre o novo e surpreendente Friend Pass de Ghost Recon Breakpoint, beleza? Bora ver. Mas antes, não esquece, deixa o like aí pra ajudar na divulgação e na relevância do vídeo, não é importante isso? Assiste conteúdo até o fim, isso também é importante, tem bastante informação por aqui, você não vai querer ficar aí boiando nas novidades, né? Assistiu até o fim, o conteúdo foi útil pra você, então compartilhe, ok? Compartilhe aí no Facebook, no WhatsApp, naquele seu grupo de games. Caso faça parte de algum grupo do Breakpoint especificamente, é um ótimo vídeo pra postar por lá também, beleza? Então, faz isso aí. Caso seja novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, você sabe como é o protocolo, né? Faz tudo isso aí pra poder não perder os próximos conteúdos. Beleza? Então, recado dado, vamos lá. Então, pessoal, tem nem um mês que chegou aí pra gente a experiência Ghost, o modo imersivo, né? E a gente já tem mais uma excelente notícia pra compartilhar. No último dia 30, a Ubisoft anunciou pra gente aí no site oficial de Ghost Recon Breakpoint, a versão trial do game e o Friend Pass. Aliás, abri um parênteses aqui só pra falar que o modo imersivo, nossa, tá incrível. Quem não tá jogando aí no modo imersivo, faz o teste, vai lá, ativa, joga. Tá aquele gostinho de modo Ghost do Ghost Recon Wildlands, né? Só faltou a Bolívia agora. Mas tá muito bom, vale muito a pena. Mas aí, voltando ao Friend Pass, você vai perguntar, mas Will, que negócio é esse de Friend Pass? Calma aí que eu explico. O Friend Pass, ele é basicamente um convite, né? Se você tiver qualquer versão do game, e quando eu digo qualquer versão, é qualquer versão mesmo, beleza? Você não precisa ter a versão Ultra Moda Foca, Deluxe, Gold, Ultimate, Extreme, não. Qualquer versão, pode ser até a versão básica, standard, você vai poder convidar qualquer amigo seu, né? Desde que jogue na mesma plataforma, é importante que se diga isso. E você vai poder jogar com ele, cara. E o melhor de tudo, esse seu amigo não vai precisar pagar absolutamente nada por isso. Olha aí, que maravilha. Tem notícia melhor que essa? Tem não, né, velho? Muita gente por aqui vive perguntando se vale ou não a pena pegar o game, se já tá na época certa de pegar, se o game já tá ok, se isso e aquilo. Pois então, essa é a hora pra todo mundo que ainda tiver alguma dúvida, ir lá e ver se vale a pena jogar, né? Joga, tira suas próprias conclusões, porque isso é que é importante. Isso é algo que eu quero enfatizar bastante aqui. Joguem e tirem suas próprias conclusões. Esqueçam aí os vídeos que vocês viram na internet, no YouTube, no Facebook. Esqueçam também aí os comentários tóxicos que vocês já devem ter visto por aí nas comunidades, nos grupos e tudo mais. E por que eu digo isso? Porque durante um tempo, meio que se tornou meme, falar mal do Breakpoint, por causa de alguns problemas que vieram com o game no lançamento, a gente sabe, né? Mesmo o game passando depois por vários melhoramentos, a cada nova atualização o game tem se reciclado, tem melhorado. A gente sabe que ainda assim, ainda tem muita gente que compara o game com vários outros games que saíram realmente muito mal, como o último Fallout ou como o Enten, por exemplo. Enfim, não é o caso, né? E a Ubisoft realmente está correndo atrás. Infelizmente, não foi o melhor lançamento possível, mas o game está sim ficando muito bom com todos os updates que estão saindo, ok? É importante que fique claro aqui que eu não estou negando, né? Que várias pessoas tenham tido problemas com o game no lançamento e tudo mais, assim como também é fato que várias pessoas não tiveram problemas, é importante que se diga, né? Entre essas pessoas, por exemplo, estou eu, como vocês sabem, eu tive pouquíssimos problemas com o Ghost Recon Breakpoint, e como vocês podem ver, inclusive, aqui no canal, com os inúmeros vídeos que eu fiz, fiz lives também e tal, enfim, todo o material está aí, está tudo muito bem documentado, basta assistirem e vocês vão ver que eu realmente quase que não tive problemas com o game, tanto jogando solo como jogando em co-op, mas algumas pessoas tiveram sim vários problemas. Ainda falando sobre o Friend Pass, se você tiver qualquer versão do game, você poderá convidar aí até três amigos, ok? Três amigos por vez, no caso. Você pode convidar quantos você quiser, mas só poderão jogar três por vez, claro, né? Porque o Squad só tem quatro ali, então vai ser você e mais três. E se você ainda não tem o game, mas ainda assim quer jogar de graça, quer testar e tudo mais, basta baixar aí a versão de testes e jogar, testar à vontade, beleza? Você vai poder, inclusive, jogar o conteúdo do episódio 2, que eu estou fazendo série aqui nos últimos dias, beleza? Para jogar o conteúdo do episódio 2, você vai precisar entrar na seção de algum amigo que tenha as versões Gold ou Ultimate, ou passe de temporada, beleza? Mas aí você vai poder jogar tranquilamente. Eu recomendo a todos que joguem essa DLC, porque ela está, olha, excelente. Quem está acompanhando a série que eu estou fazendo por aqui no canal, está vendo que ela está realmente muito boa. A DLC está muito tática, está muito com aquela pegada de Splinter Cell, sabe? Está muito legal. Realmente trouxe a alma de Ghost Recon de volta ao Breakpoint, né? A Ubisoft acertou muito com esse conteúdo. Eu vou falar mais sobre isso no meu vídeo de análise dessa DLC, mas ainda não é esse. Logo, logo está saindo aí. Esse aqui é só para falar sobre o Friend Pass mesmo. Eu já ia esquecendo de comentar aqui, mas a versão trial do game dá direito a todos jogarem aí até 6 horas, ok? Após esse período, o progresso vai ser salvo e você vai poder continuar jogando ou comprando o game, a versão final do game, qualquer uma delas, ou jogando com o Friend Pass, né? Entrando na seção de algum amigo, que é bem interessante, né? Você vai poder jogar solo, se você quiser, ali durante 6 horas. E a partir daí, você pode entrar na seção de algum amigo que te convide para jogar aí o Friend Pass e você vai continuar normalmente. Bem legal, né? Só lembrando que esse Friend Pass, ele vai até o dia 16 de junho. Eu realmente recomendo a todos que joguem, né? Todos que não tiveram oportunidade de jogar ainda, joguem, tirem suas conclusões, não se apeguem única e exclusivamente à opinião de A ou de B para poder formar a sua própria opinião, ok? A gente sabe que assistir é uma coisa, jogar é outra. Então, joguem, tá de graça, vai lá e joga. Simples assim. Ah, e esse recado também, claro, vale aí para os haters do game, né? Que a gente sabe que não são poucos, mas que a gente sabe também que a maior parte deles sequer tentaram jogar o game, né? Só tiraram suas conclusões aí pelos David Jones da vida, os zangados, central, né? Enfim, joguem, apenas joguem. De repente vocês até mudam de opinião ou continuam criticando, vai saber. Mas joguem, vale a pena. Então é isso, pessoal. Agora com vocês. E aí, o que é que vocês acharam aí do Friend Pass, da versão Trial? Poder jogar aí 6 horas, tranquilão, depois jogar com amigos, se quiser, até dia 16 de junho. Vai preencher bem a sua quarentena aí, né? A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo. Eu recomendo que veja. Vou deixar no card aqui em cima o link dele. E você pode clicar para ir lá dar uma olhada no vídeo na íntegra, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro. Você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar benefícios exclusivos por isso, ok? Aqui no canal. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou. E até a próxima. E aí 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 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4